Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Matheus da Semente e nesse vídeo vou fazer um tutorial bem simples e prático de como calcular os seus macros. Primeiramente você deve entrar nesse site que eu vou deixar aqui na descrição, entrando nele você vai clicar em metric. Após isso você vai colocar todos os seus dados nesse espaço aqui. Aqui para a gente ter como exemplo eu coloquei os meus dados, então gênero, a idade, o peso em quilos, a altura em centímetros, o nível de atividade e o percentual de gordura. É importante entender que o percentual de gordura não é obrigatório, então caso você não tenha esse número, deixe em branco, não é necessário colocar. Após isso você vai clicar aqui em calcular. Automaticamente o site vai calcular o número de calorias que você precisa para manter o seu peso. Além disso aqui do lado você vai ter um quadro onde ele vai mostrar sua taxa metabólica basal e o quanto de calorias você precisar ingerir. Se você fosse sedentário, ou se você tivesse um nível baixo ou moderado de atividade física, ou se você fosse um atleta. Após você achar esse número de calorias que você precisa, você vai abaixar. Aqui você vai ver sugestões de macronutrientes que você pode ingerir. É importante se atentar aqui, que vai ter os três períodos que você pode estar na sua dieta. Um período de manutenção de peso, que seria esse. Um período de perda de peso, que seria o cutting. Um período de ganho de peso, que seria o bulking. Para todas as opções, é importante entender também e ver que tem a opção carbo moderado, carbo baixo e carbo alto. E qual você vai escolher? Você tem que escolher aqui, você mais se adreca e qual seu corpo lida metabolicamente melhor. Então, é preciso que você faça testes, enfim, e ache o melhor tipo de dieta para você. Bom galera, então vocês viram como é fácil achar os macronutrientes da sua dieta. Porém é importante entender que por o site usar dados muito genéricos, isso nunca vai se equalizar a uma consulta com um profissional de nutrição. Então, eu recomendo mais uma vez aqui no canal que vocês sempre consultem um profissional para ele montar a melhor dieta adequada para a sua individualidade biológica. Bom galera, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e compartilhem esse vídeo. Muito obrigado, até a próxima e fui!